Alô, meus tucos, minhas tucas, minhas tucinhas, brilhantes e brilhantinhas. Gente do céu, meio dia e dez. Cês acreditam? Todos os sábados eu pelejo, mas pelejo fazer vídeo, fazer live de manhã. Mas, minha gente, é uma correria, é um corre-corre, é um toma-lá-da-cá e arruma uma coisa e arruma outra. Ontem minha neta dormiu aqui comigo e, gente do céu, assim, ó, a noite que ela veio dormir aqui comigo, eu não durmo quase nada preocupada com ela, porque ela tem mania, a casa dela é essa aqui dos fundos, mas ela tem mania de vir dormir aqui comigo e daí ela sente saudade da mãe e vai pra lá. Uma hora, duas horas da manhã, então, assim, eu fico naquelas, né? Aí eu disse ontem pra ela, eu vou botar uma barata na porta da cozinha pra tu não poder sair. Desse jeito, né? E aí eu fui no, gente, eu fui lá no açougue, um açougue que tem, é uma casa de carnes. Geralmente tem promoções, né? Um bate-papo aqui com brilhantes, tá? É, geralmente tem promoção. Gente, eu não comprei um quilo de carne de gado, não. Gente do céu, o olho da cara. Comprei frango, comprei bastante frango, comprei coxinha da asa, comprei tulipa, comprei, tulipa é aquela partezinha no meio da asa. É, comprei sobrecoxa e comprei quase dois quilos de paleta suína. Tava muito bonita e tava 12,90 o quilo, né? Aí eu quis, eu tava querendo comprar uma, porque eu gosto muito do, 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 da agulha com osso, pra fazer assim, uma carne de panela com aipim e tal. Menina do céu, lá tava 32. No mercadinho aqui tá na promoção de 15,90. Não deu tempo eu ir lá, porque eu saí, fechei as portas, porque meu marido hoje, dia do repial, eu dei, né? Dia do relax. Aí eu deixei a porta fechar, a porta da cozinha fechada, a porta da sala encostada, porque minha neta dormindo aqui. Daí eu não quis deixar, né? Tipo assim, muito tempo. E aí fui lá correndo, menina do céu. Agora, tô fazendo pro almoço. E já fiz uma massa no alioli, tô fritando umas tulipas, fiz uma maionese de repolho. Gente, tá uma delícia. E um arroz em branco. Fiz duas vezes o arroz. A minha panela elétrica não tá prestando. Não tá prestando. Gente do céu, ai, tô triste. Porque eu odeio perder, assim, alguma coisa utilitária de casa, sabe? E aquele pinguelinho que a gente desce pra ficar na luzinha vermelha, ele tá subindo sozinho. Daí eu vou e eu peguei um papelãozinho, dobrei, dobrei e botei ali pra... Mas, gente, ontem e hoje, o arroz virou... Sabe aqueles arroz de japonês que tu pega assim? A menina do céu, fiz outra panela de arroz. Porque hoje, assim, minha filha e meu genro, eles trabalham dia de sábado de manhã. Aí a turma toda vem um saque. Então, eu gosto de fazer bastante papada. Daqui a pouco tá todo mundo aí. Já é o quê? Meio dia e quinze. E daí eu gosto, sabe? Mas depois eu vou lá pra ver se ainda tem. Porque tava barata, né? A gente tem que aproveitar as promoções. Tem um mercado que vende carne muito barata. Mas eu já soube que é tipo umas carnes clandestinas. Daí sabe como é que é, né? Eu tenho muito medo, né? Mas deixa eu falar aqui um pouco do mijão do Pix. Gente, ontem um brilhante esteve aqui nos comentários. E falou que o que o mijão do Pix tá fazendo tá indo contra as leis do YouTube. Por quê? Porque ele tá pedindo Pix. Ele tá pedindo Pix. porque está fazendo vídeo pros inscritos. Porque ele tá indo lá defender o pessoal de Rainha Isabel. Então, ele botou as pessoas que estão seguindo ele na obrigação de mandar Pix pra ele. Daí esse rapaz, ele entende muito de diretrizes, né? E ele diz que se alguém mandar aquele vídeo do mijão do Pix pro YouTube, ele tá lascado. Ele é capaz até de perder o canal. Porque o YouTube já paga pra nós fazermos o nosso conteúdo e mandar pras pessoas. Agora, ele falou claramente. É, eu tô fazendo vídeo aí pra vocês, né? Eu tô indo lá defender o pessoal de Rainha Isabel. Eu tô metendo pau aí naquela mulher lá. Então, como que esteja obrigando as pessoas a pagarem ele. Viu aí, Vivi? É esse tipo de gente aí que tu tem que seguir mesmo, viu? Tá cobrando pra fazer vídeo pra vocês. Gente do céu! Ele disse que vai ver isso aí. Mas, né? Aí também falou. É porque a dona lá disse que quando eu quiser fazer meus vídeos, que eu não vou olhar os vídeos dela. Não. Tu não pode repetir os meus vídeos, os meus conteúdos. Porque eu vou lá, estudo e falo alguma coisa do que eu vi. Agora, querer vir no meu canal e repetir o que eu fiz, aí é sacanagem, né, meu filho? É sacanagem, é querer arroz, feijãozinho e um ovinho frito de grátis. De grátis, né? Vai lá. Vai lá. É tão conhecedor, é tão inteligente. Mas vai lá. Tu tá pegando a mesma, assim, o mesmo itinerário de um ao outro aí. Pense. Pense. Né? Só vai na carona. Bom, é... Cada um, cada um, né? Ai, eu acho até graça, minha gente. Olha, não tem mais nada pra fazer. Ah! Eu já... Eu estou pedindo pix porque eu já sei, olha só. Doido pra meter no meu, né? Que a dona lá vai botar... Vai ponhar... Presta atenção no português. Vai ponhar... A madame lá vai ponhar o pix dela. Ela tá pensando em alguma coisa pra ponhar o pix. Então, eu quero já ponhar o meu na frente. Ai, gente. Eu já... Olha, aquele vídeo eu vi duas vezes hoje. Vocês acreditam que não tem emprego porque o pessoal tá esperando as eleições, né? Quer dizer, os empreendedores, empresários, tá todo mundo esperando até dezembro pra ter solução, pra começarem a trabalhar. É... É bem assim, minha gente do céu. Olha, esses dias eu falei aqui. Não trabalha, não faz porcaria nenhuma, né? Nem vídeo bom pra ter uma boa visualização. Não tem porque tá quase possível. Ah, outra coisa que ele falou. Que eu tinha apagado vídeos meus. Mas é o Nukirana mesmo. Olha, eu tenho dois anos, dois anos de canal. Eu tenho mais de 1.400 vídeos. E todo santo dia, todo santo dia eu recebo e-mail do YouTube me parabenizando pelo meu trabalho. Parabenizando assim, ó, pelos meus vídeos. Todo final de mês me parabeniza porque o meu esforço foi válido que eu consegui tantos inscritos que eu... É bem assim, rapaz. Trabalha direito. A gente só é elogiado pelo YouTube quando a gente trabalha direito, viu? E até agora, graças a Deus, eu não infringi nenhuma regra. Eu não infringi nem... Ai, porque falar que não trabalha... Ai, é calúnia, rapaz do céu. Olha, nota-se realmente que tu não fez tudo nenhum, que tu é um baita do ignorante, minha nossa senhora. Olha, eu vou te contar, vou ponhar. Ela vai ponhar lá o Pix, então eu já vou ponhar o meu. Gente, eu acho que eu morro e não vejo tudo. Olha, eu tô batendo um papo aqui com vocês, um papo descontraído, viu? Alex Silva, meu amor, você nunca mais ligou pra mim. Meu filho, entra em contato com Maduzinha, que Maduzinha tá louca pra conversar com você, viu? Tô aqui recebendo uma mensagem aqui da minha filha dizendo, mãe, tô louca de fogo, pois pode chegar, tá pronto. E aí, tô, ó, vocês tão ouvindo o barulhinho da tulipa? Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Ó, já fritei um pouco de tulipa. Vou mostrar a maionese pra vocês. Gente, isso aqui é maionese de repolho, tá? Aí eu boto tomate, cebola, pimentão amarelo. Gente, ficou uma verdadeira delícia. E aqui tem outra cassarola lá, é, fritando. Aí tem massa no alioli e tem um arrozinho que eu consegui fazer de novo na panela pra ficar bem soltinho. Pra ficar bem soltinho. Vocês não tem noção. Que delícia. Essas tulipinhas bem fritinhas desse jeito. Vocês comem assim de joelho, que peca. Olha, com arrozinho branco. E aquela farofa temperada. Gente. Ah, uma coisa que eu comprei lá na Soda também. Que eu tava assim louca pra comer. Foi charque. Minha nossa senhora. Um feijão com charque. Olha, tem o seu valor. Mas eu boto assim só um pedacinho que é pra neto. Minha gente, 40 reais o quilo. Falar nisso, gente. Eu descobri o mal da minha asma e da minha sinusite. Quando eu vou me deitar. Descobri. Porque assim, ó. Eu tô bem aqui. Tô conversando com vocês e tal, né. Gente, eu vou me deitar. Meu nariz entope. A asma me ataca. Sabe o que que é, gente? Meu colchão. Aí ontem eu tava pensando, né. 17 anos tem esse colchão. Aí. Eu tava até conversando com uma amiga minha. Digo, vou esperar o 14º. Quem é que sabe aí se o 14º vai sair ou não vai sair. Gente, eu quero o 14º. Eu quero comprar pra mim. Não vou botar pix, viu? Não vou botar pix. Vou esperar pelo 14º salário pra me comprar uma cama box. Gente do céu. Olha, o olho da cara. Mas eu vou conseguir. Tá bom? Ai, minha gente do céu. É isso aí. Mais tarde eu vou vir com vocês aí com uma... É, uma livezinha, viu? De tarde. De tarde. De tarde, porque daí vai tá calorzinho. E a gente merece, ó. Ter um papo. Tá bom? Agora eu vou esperar meus bebês chegarem. Meu gênio, minha filha. E vamos papar. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fui. Até mais tarde. Tchau. É só um bate-papo com o Brilhante. E aí